Bom dia, parceiros. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Hoje, galera, nós estamos indo para Maceió. E é a minha primeira viagem aqui pelo litoral até Maceió, tá bom? Depois que nós chegamos e mudamos aqui para Maragogi, né? A gente, então, está indo para Maceió. Então, vai ser novidade para mim também. Até Maragogi, até São Bento, aqui a gente já foi. Então, vocês até já nos acompanharam aí, né? Na questão aí da... Como é que diz? Desse trajeto, né? Até Maragogi, até São Bento ali. Mas agora não, a gente vai pegar a L101, depois vai pegar a L105, se eu não estiver enganado. E a gente vai aqui pelo litoral de Alagoas, né? Nós estamos no litoral norte de Alagoas. E aí a gente vai até a capital hoje, né? Capital de... Alagoas é Cobermor? Não sei. É o quê? Maceió. Ele fica me perguntando porque eu não sou daqui, não entendo nada. Aí a gente vai, galera, até Maceió, beleza? Então, nos acompanha aí. Nessa viagem aí são praticamente aí 150 km, tá? 150 km até a capital. E mais ou menos aí duas horas e meia de viagem. Mais ou menos duas horas e meia de viagem, tá bom? Então, nos acompanha aí nessa jornada aí. Maravilha. Você vê, irmão? Ah, eu acho que não. Eu acho que vai ser... Praia Dourada. É o nome da praia? Olha, tá tudo pronto. Vem esses prédios aí, ó. É tipo uma galeria, né? O colega nosso lá de São Paulo falou que já tá tudo vendido. Aí vai fazer uma do outro lado? Aí vai fazer uma aqui, ó. Vai fazer uma aqui, entendeu? Tudo? É, gente. E Maragogi tá se expandindo, né? E agora vai sair o aeroporto, né? Ah, até parece. Olha, gente. Toda vez que chega essa época, aparece essa conversa, né? É, toda época de eleição... Aparece essa conversa do aeroporto. É que vai sair o aeroporto, vai sair o metrô, vai sair o trem bala, vai sair o submarino, vai sair tudo. Aí passou a eleição, todo mundo esquece, né? Ok. Mas tomara, né, que agora realmente, né... Enfim, né? A gente torce pra que saia, né? Ah, mas é que você não sabe, mas lá em Santos, tinha também uma promessa do aeroporto de Santos. Ah, e já saiu? Saiu, agora saiu. Aí, o... Dá uma promessa, né? Não, vai sair o aeroporto de Santos, vai sair o aeroporto de Santos, vai sair o aeroporto de Santos. E nada, e nada, e nada, e nada. Aí a pessoa... Mesma coisa, né? A pessoa não acredita mais, né? Não acredita mais, né? O cara acaba desacreditando, né? Quando foi? Na época que a gente saiu de lá, um ano passado, né? Ah, e realmente. Aprovaram todos os projetos, o meio ambiente e tal, e tudo e tal. E realmente, isso vai sair do papel, o aeroporto. E eu acho que tá em obra lá já, se não estiver enganado. E vai ser ali aonde? Vai ser no Guarujá. Ah, tá. Vai ser no Guarujá. Aqui seria ótimo, gente. Porque as pessoas que querem vir pra aqui, pro Caribe Brasileiro, chique, né? O Caribe Brasileiro, a pessoa tem que ir ou pro aeroporto de Maceió ou de Recife. São duas horas e pouca, né, amor? É. Então, se tiver um aqui em Maragogi, vai ser ótimo. Porque aqui é o centro, né? Assim, um dos principais centros de turismo do Brasil. As praias que tem aqui, você não encontra. Não, e outra coisa, essa região, ela é privilegiada pelo seguinte, Maragogi, ela fica bem no centro, entre as capitais. Ela fica bem no meio. Então, daqui pra Maceió, que é a capital, né, do estado. Como daqui pra Recife, que é a capital de Pernambuco, que a gente mora bem na divisa, né, amor? Tem um rio aqui bem pertinho, que é esse rio aqui que faz a divisa, né, de estados. Então, é quase a mesma distância, praticamente a mesma distância de Maragogi até Maceió e de Maragogi até Recife. É praticamente a mesma distância. Então, fica um aeroporto aqui, realmente ia ser muito bom, né? Porque, às vezes, o pessoal vem de fora, de São Paulo, do Sul, do Norte, de vários lugares e vem de fora também, porque tem muitos turistas estrangeiros aqui, né? Olha os cachorros lá na pista. Olha, cuidado aí. E... Tem muitos turistas que vêm. Aí, o aeroporto é ou Maceió ou Recife, né? E aí, depois, você tem que se deslocar por mais cento e poucos quilômetros, aí, 130 quilômetros, mais ou menos. De Maceió, que fica um pouquinho mais distante, 140, 150, mais ou menos. De carro, né? Que é a única opção que tem. Olha, eles fizeram ali o estacionamento na Praia de Antunes. Já tem estacionamento ali. Eu não tinha visto da última vez. Só que aqui dali parece que tinha, já tinha, só que tava fechado naquela vez que a gente veio. Ah, tá. É pra não saber. Gente, essa aqui é a famosa Praia de Antunes. Tem uma setinha aí pro lado. Por que que é a praia famosa? Ó, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, antes que eu vou ir a responder. Não fala, não, porque você ainda não foi na praia. Não, eu sei que eu não fui na praia. Eu tô falando por que que a praia é famosa, eu tô falando. Tá, por quê? Eu preciso ir na praia pra saber se a praia é famosa ou não? Tá, por quê? Por quê? O brasileiro... Por quê? O brasileiro é o seguinte... Ai, ai. Olha, você vê, a praia é igual praia grande. Eu vou citar exemplo de praia grande. Ah. A praia, lá em Praia Grande, ela é exatamente igual. Ah. Tanto sair do lado forte, até chegar na divisa com Moncagua, que é a praia de Solemar, a última praia lá da Praia Grande é Solemar. Hum. Não é igual? Não. Tá. A praia de Praia Grande é igual. Aí só muda o quê? Mas aqui não é. Aí só muda o quê lá? Não, fala você que aí eu vou dar a minha opinião. O seu argumento. O meu argumento. Fala. Lá na Praia Grande, galera, as praias são exatamente iguais. Aham. Desde o canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação. Eu concordo plenamente. É igualzinha. Só muda o nome. Isso. Ah, praia de Guilhermina. Ah, praia da Oceana. Ah, praia lá do Forte. Isso, isso. Aí tu tá falando que todas as praias aqui são iguais? É isso que você quer dizer? Não. Tô falando... Porque aqui não é assim. Aqui não é assim. Eu sei que não é. Eu só tô dando um exemplo. Isso, isso. Mas aqui em Maragogi não é. Olha, gente, vou falar o seguinte. Eu posso terminar primeiro? Deixa eu falar. Não. Deixa eu falar. Não, deixa eu terminar. Você tá dirigindo, pode falar não. Ah, eu não posso falar não. Gente, em Praia Grande, realmente, o que ele tá falando é verdade. Só que aqui em Maragogi muda um pouco. Tem a praia... É... Que eu sempre esqueço o nome daquela praia lá que tem o caminho de Moisés. Como é que chama? Barra Grande. Aqui, ó. Aqui nós estamos em Barra Grande. Isso, gente. Nós estamos em Barra Grande. É que eu sempre esqueço o nome. É... Barra Grande tem o famoso caminho de Moisés. É só nessa praia que tem esse caminho. Você descendo tem a praia de Antunes. E por que que a praia de Antunes é famosa? Por quê? Ela é em forma de leque. É nada. É sim. É famosa por causa da atriz que veio e se hospedou aí. E como o povo, a maioria, não vou generalizar, é claro, né? É meio que idólatra, né? Com certas coisas. Aí, ah, porque veio a atriz. Tanto é porque ficou conhecida a praia de Antunes por causa da Bruna. Agora eu não sei qual que é a Bruna, tá, gente? Realmente eu não vou saber falar pra vocês. Mas é uma atriz muito famosa que aí, um tempo atrás aí, no passado aí, ela veio aqui. E aí ficou famosa a praia de Antunes por causa disso. Ela tem as suas peculiaridades? Tem. A praia de Antunes tem as suas peculiaridades. Mas ficou mais famosa por causa dessa tal de Bruna. Meu Deus. Sério? Por causa de uma atriz? Sério. Eu tô falando pra você. Deixa eu falar em relação à praia. O aspecto físico da praia. Olha, pessoal, deixa eu falar primeiro aqui. Se eu tiver enganado, vocês me corrijam aí, tá bom? Pode deixar nos comentários aí, tá bom? Eu tô falando isso aí dessa atriz, que é a conversa que todos os moradores aqui que eu conheço falam, tá? Eu não tô falando aqui. A gente não é da verdade, não. A gente mudou pra aqui agora há pouco, né? A gente tá conhecendo as peculiaridades aqui da região agora. Então, assim, o que nós ficamos sabendo, o que eu fiquei sabendo... Olha a pedra. O que eu fiquei sabendo aqui foi essa questão aí da atriz que veio, aí ela ficou famosa. É igual lá em Gaibu. Lá em Gaibu tem... Você vai ficar falando o tempo todo? É, dá certo. Deixa eu falar, deixa eu falar. Fale, fale. Posso não? Pode, fala. Tá, gente. Olha, em relação à praia de... A praia... Praia Grande, eu concordo. Realmente é igual. Só que aqui tem umas peculiaridades, igual ele fala. Existem algumas diferenças entre as praias. Por exemplo, a praia do centro de Maragogi, eu não acho ela boa pra banho. Quem conhece Maragogi sabe. Mas ela, ali no centro... É porque é o centro, né? O centro tem várias lojas, restaurantes e tal. E tem as embarcações pra levar as pessoas pras piscinas naturais. Pra você que quer vir Maragogi, nas outras praias também tem, viu, gente? Não pense que é só no centro que tem embarcações pra levar as pessoas pras piscinas naturais. Não. Em todo o litoral de Maragogi tem embarcações. Mas o centro das embarcações é no centro de Maragogi. Na praia do centro, certo? Tem essa Barra Grande, que tem o Caminho de Moisés, que é bem conhecido. É bem bonito, né, Maragogi? Aham. Bem bacana. É bem bonito. Se você vier, vai nessa praia. Tem a Praia de Antunes. Que, assim, pro meu ver, eu ainda não visitei. Sou toda pra visitar. Mas pelas imagens do Google, né? Que você põe lá e pesquisa. Em relação à água, que é transparente. Todas as praias aqui, a água é transparente. É quente, né? Só que lá, a praia, ela tem um formato de leque. O formato dela é diferente quando a maré tá baixa. Forma tipo uns leques. É bem bonito. É tanto que as fotos mostram, né? Quem perceber, vê que o formato dela é assim. E lá também é conhecida... O Carl falou dessa história dessa atriz aí. Mas também por que ela é conhecida. A Praia de Antunes, ela tem muito resort, muitos hotéis, você entendeu? Ali naquela região. Então, os turistas ficam bastante ali, né? É tanto que estão construindo um enorme, um resort enorme ali. Ali não tem muita... Ali não é Antunes. Calma, não tô falando desse. Ali não é um local residencial. É tanto que quem vem aqui vai ver que não tem muitas residências ali, na Praia de Antunes. Aí tem Ponta de Mangue, que é bonita. E tem a de Peroba. A de Peroba, daqui a um tempo, vai ser muito famosa. Por quê? Porque ela não é muito conhecida agora, a que a gente vive... Ela é sim. Não. Ela é sim. Ela é muito boa. Desculpa te contar, mas eu tenho que discordar disso aí. Praia de Peroba, ela é ótima. Ela forma piscinas naturais. É isso que eu ia falar. Ela tem muita... Tem muito... Como é que eu posso falar? Comércio. Isso. Tem muita residência. Não, mas aí... Não é deserta que nem Antunes. Ele nem deixa eu falar. Mas você foi que ela é muito famosa? Não, filho. Eu falo assim, famosa sim, gente. As pessoas falam muito do Caminho de Moisés e Antunes. Só que Peroba é a próxima aqui, eu creio, né? Não, não. Depois, vindo de Maragogi aqui do centro pra lá, é Antunes. Depois tem Ponta de Mangue. Aí depois de Ponta de Mangue é Peroba. E Peroba é a última praia de Maragogi na divisa. Não, eu sei, meu amor. Eu sei, meu amor. Mas eu tô falando assim, ó. Em relação ao aspecto da praia, eu vou falar o seguinte. A praia de Peroba, o que que ela tem? Ela tem algo diferente nela também. Quando a maré é baixa, forma bancos de areia. Tem muitos corais lá na praia. É, a Ponta de Mangue é melhor nesse sentido, viu? No quê? Do que bancos de areia. É, né? Porque a Peroba, ela é boa. Ela forma também algumas piscinas naturais. Tem alguns bancos de areia também e tal. Mas ela tem muitos corais. Isso, tem muitos corais. Já a Ponta de Mangue, não. A Ponta de Mangue, ela forma aqueles bancos de areia mesmo e não tem muito coral. É, e já o de Peroba, aparece os corais e tem um paredão de coral que eu tô doido pra ir e nunca vou. Eu acho que eu vou quando, pelo amor de Deus. Aí, que quando a maré é baixa, fica aquele paredão, né? Então, o que acontece? Aqui em Maragogi, gente, tem muitas praias. Não é igual praia grande, que é tudo igual. Aqui tem as suas praias e as suas peculiaridades. Que peculiaridades. Né, gente? Olha que caminhão bonito. Olha. Ainda vou voltar a ser caminhão nele. Misericórdia. Ai, ai. Você pode comprar um caminhãozinho pequeno e ir transportando manga, coco. Pessoal, ó, é isso aí. Então, a Vânia e as suas peculiaridades vai ficando por aqui. Ai, olha, gente. Ele tá cheio de graça hoje. Tá cheio de graça. Eu não sou ela, vai marinar, mas cheio de graça, né? É. Pessoal, é isso aí, galera. Ó, nós estamos saindo de Maragogi, tá bom? Nós passamos esse trechinho que a gente tá começando aqui. É Maragogi. É o centro de Maragogi. Nós acabamos de passar ali. É o quê? Oi, é um rio bem grande isso aqui. É. E nós estamos aqui... Nós já saímos de Maragogi, já? Já. Aqui é o finalzinho de Maragogi. Tá bom, pessoal? Mais pra frente aqui é São Bento. Né, o pessoal conhece aqui já São Bento também. Tá? Aí, mais pra frente aí, a gente mostra com outro trecho aí da estrada aí pra vocês aí. Tá bom? Nossa viagem é longa. Vai ter muito assunto ainda pra gente falar aí ainda. Tá bom? Um abraço aí a todos vocês aí. Até o próximo vídeo aí, se isso aí eu permiti aí. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.